Olá pessoal do programa 100% Motor, eu sou o André da Rick Car e hoje eu vou estar falando sobre a válvula termostática. Essa pequena peça aqui que causa um estrago grande no motor se você não trocar ela no tempo certo. Eu fiz uma matéria, um vídeo mostrando um Fiat Ideia que chegou na nossa oficina com problema de aquecimento, temperatura lá em cima, o carro fervendo no trânsito e nós achamos o defeito, a mangueira superior do veículo, da onde saía a válvula, ela não aquecia, a válvula travou fechada. Então tem que ficar muito atento sobre fazer uma revisão no sistema de arrefecimento do veículo, limpeza do sistema, um bom aditivo, verificar ventoinha, parte da água, do radiador, limpeza, bomba d'água, então esse sistema de arrefecimento ele tem várias peças ali em função para refrigerar o motor, então eu gravei um vídeo para vocês estarem aí curtindo aí no programa, ok? Fiat Ideia, o carro chegou aqui na oficina com problema de aquecimento no motor, então vamos lá, o carro quando chegou aqui na oficina, nós notamos que a mangueira que saía da válvula termostática estava gelada, não estava, a água não estava passando, então aqui resolvemos até o problema rápido, retiramos aqui a válvula termostática, quero até mostrar para vocês aqui, olha o ferrugem, né? Então essa é a válvula que controla a temperatura do motor, ela abre e fecha e vai liberando a água para que o radiador possa resfriar, então está aqui, o trânsito do dia a dia, o carro sofre aquecimento, não é feita uma limpeza no sistema de arrefecimento, não coloca um bom aditivo, então acontece isso daí, a válvula acaba travando por causa do ferrugem, né? Então nós vamos aqui efetuar a troca da válvula, eu quero mostrar para vocês aqui a válvula nova, olha aqui a diferença, né? Comparando aqui com a... e fazer uma limpeza aqui, colocar um bom aditivo, né? E por sorte o dono, o proprietário quando viu que o carro, a temperatura subiu, ele parou logo em seguida, não andou mais com o carro, poderia ter até queimado uma junta de cabeçote, né? Então é um perigo essa válvula, ela tem um tempo de vida, então fica aí uma dica importante para você aí que pega trânsito, né? Não é só você que sofre não, o carro também sofre, precisa de manutenção, precisa de verificar o sistema de arrefecimento, como bomba d'água, sensores, radiador, ventoinha, então tem todo um conjunto aí de peças que precisa de uma revisão, tá bom? Então fica uma dica aí, você que anda no dia a dia nesse trânsito maluco de São Paulo, do ABC, então leve seu carro no mecânico e faça a revisão do sistema de arrefecimento, tá bom? Fica aí a dica do André da RICCAR e um abraço aí a todos. Realizamos a troca da válvula termostática no Fiat Idea e o carro voltou a trabalhar normal, a temperatura estabilizou, então sempre é bom quando o carro entrar na oficina verificar essa pequena peça aqui, tá? Ela causa um estrago grande no motor do carro, um prejuízo enorme para o proprietário, se não levar na oficina aí qualificada que faz os testes no sistema de arrefecimento, tá bom? Então fica aí um abraço do André da RICCAR.